Estamos falando de amor, um tema que envolve todo mundo, toca o sentimento de todo mundo. Eu não posso falar muito porque eu sou um pouco emotivo, eu choro. Elas trazem a voz do autor, a voz do pensamento, a voz do pesquisador e a consciência com outras pessoas. Algo sobre eles? O que diria desse tédio absoluto? E eu acho que essa energia da Flynn está maravilhosa, está mostrando para a gente que o amor pode estar em muitos lugares.